Me chamo Simone Viana, sou uma profissional da área de TI e que, depois de quase duas décadas dedicadas com exclusividade ao ambiente corporativo, enveredou pelo caminho da educação. Hoje, atuo como docente no ensino superior, na área de redes de compostadores. Eu me considero uma entusiasta e uma estudiosa sobre inovação acadêmica e aprendizagem ativa. Sou coordenadora de inovação educacional do Colégio FECAP. É um prazer estabelecer essa conexão com você. E falando em conexão, esse vídeo faz parte do projeto Conexões Empresariais, um projeto aberto e desenvolvido pela FECAP para debater temas atuais e relevantes, para compartilhar conhecimentos, para trocar experiências com você, para dialogar e cocriar com as empresas, aproximando assim e cada vez mais a academia e o universo corporativo. Nosso tema aqui é Como pensar a educação secundária para o século XXI? Uma excelente pergunta o tema nos traz. Mas, antes de respondê-la, façamos outra pergunta. Qual a importância de se aventar esse tema em relação ao universo empresarial? Trazendo à tona o diálogo que falei há pouco, da academia e empresa, eu tomo a liberdade para dizer É preciso pensar a educação desses nossos jovens hoje com idade entre 15 e 18 anos aproximados e que em pouco tempo estarão atuando nas empresas. Em ONGs, em startups, enfim. Alocados em projetos, liderando equipes, idealizando novos produtos e serviços, prototipando soluções para as novas demandas das organizações em linhas gerais, envolvidos no desenvolvimento de processos de trabalho variados e desempenhando funções, sobretudo estratégicas, que sequer sabemos hoje que existirão daqui 3 ou 4 anos. E é por isso, dentre outros tantos motivos, que vejo a educação secundária atrelada, fortemente conectada ao universo empresarial. O século XXI, ele já está em curso. Não se trata de preparar estes jovens para o futuro longínquo. É preparar para o amanhã. É preparar para o logo mais. Bem, não é sem sentido que surge entre nós alguns outros questionamentos, como, por exemplo, o quê? Quais conteúdos devemos abordar no âmbito da educação secundária? Que modelos e espaços devemos organizar dentro das escolas e fora delas para a educação destes jovens? O que juntos podemos planejar e executar para melhor contribuir à preparação desses futuros profissionais? Para que possam colaborar com o desenvolvimento da nossa sociedade por meio de suas competências e produtividades, de maneira ética e corresponsável. E, olha, ainda, competências. Quais são estas competências? Porque sabemos que não são apenas as competências técnicas, não são apenas as competências específicas de uma dada área do conhecimento vão dar conta de um profissional pleno. São muitos questionamentos, não é mesmo? E precisam ser respondidos para que processos educacionais mais contextualizados, mais aplicados, mais estimulantes, desafiadores, eles sejam delineados, organizados e vivenciados pelos nossos jovens. Esses questionamentos e também as respostas para tais povoam a mente de educadores, de gestores educacionais, de gestores corporativos, executivos, famílias. E isso já não é de hoje. Há tempos se ouve dizer que é preciso revisitar, remodelar, renovar, transformar a educação, inclusive a secundária. O isolamento social provocado pela pandemia do COVID, ele evidenciou a necessidade desta reorganização e acelerou o processo de transformação dos modelos educacionais tradicionais vigentes. Eu digo reorganização, pois acredito em uma transformação que houve, que considera o antigo no sentido daquilo que se mostrou exitoso por um tempo. Falo de uma transformação de caráter estratégico, com reflexão e análise de dados. Não se trata de jogar fora todo o conhecimento que construímos até o momento com a educação. O futuro se constrói de forma planejada e com respeito à trajetória vivenciada. Então, eu começo a delinear respostas para as perguntas feitas até aqui, afirmando que eu acredito em uma transformação sustentada, que considera todo esse conhecimento para a organização de uma educação, que dialogue com a realidade e com a realidade das organizações, que engaje o jovem, despertando a sua criatividade, que o desafia a pensar criticamente para resolver problemas complexos e cotidianos de maneira individual e com os outros em equipe, com seus pares, que o ensine a lidar com o excesso de informações que temos hoje, sabendo defini-las, sabendo selecioná-las e empregá-las assertivamente. Uma educação que o faça aprender como continuar a aprender dali para frente com autonomia e de maneira contributiva. E, por último, uma educação que abra espaço para ouvir sobre o seu projeto de vida, direcionando e orientando. Assim, eu acredito que deve ser pensada a educação secundária para o século XXI. Como fazê-la? Eu sugiro a construção de diferentes trajetos que sirvam às diferentes jornadas de nossos estudantes. Caminhos paralelos que ora se cruzam, ora não, com retornos para o caso de retomadas e pontes para o caso de acelerações. E, para a construção destes diferentes trajetos, vejam como trilhas ou rotas. Não podemos conceber um modelo educacional rígido com disciplinas isoladas tão somente. Sim, as disciplinas de formação geral básica, como as áreas de linguagem, natureza, humana e matemáticas, são importantíssimas. Afinal, elas nos ajudam a explicar e a responder sobre comportamentos e fenômenos que vemos no nosso dia a dia. Elas nos ajudam no desenvolvimento de nossa capacidade de comunicação oral e escrita, na organização lógica de nossos pensamentos e muito mais. é preciso, no entanto, uma abordagem mais holística, que enfatize, sim, o conhecimento destas disciplinas básicas, mas, além disso, que veja, que conceba a construção de um repertório cultural amplo, também, a integração social, as relações afetivas, também muito importantes, sem deixar de lado a ênfase em conhecimentos específicos de uma dada área de interesse profissional e de escolha do estudante. Para ajudá-los nessas escolhas, o que não é tarefa, nem um pouco fácil, a escola precisa ouvir e conversar com o mundo do trabalho e com os acadêmicos e juntos planejar e fornecer um cardápio de opções que permitam aos jovens por meio de espaços laboratoriais ou oficinas de aprendizagem, até mesmo dentro das empresas, experimentar para, quiçá, aprofundar e, a partir dessas experiências, focar em um trajeto. São opções, né, deste cardápio que, sem dúvida alguma, vão ampliar o repertório de experiências vividas, tanto as exitosas, tanto as exitosas como as não exitosas, afinal, o erro na medida correta e seguido de reflexão é um dos melhores ingredientes para esse processo de aprendizado. nós estamos chegando ao fim desse vídeo, então, eu gostaria de fechar com dez palavras que, para mim, resumem a educação secundária para o século 21. Vamos lá? Flexível, dinâmica, inspiradora, baseada em projetos, conectada com a realidade das organizações, atenta aos problemas da humanidade, interventiva, afetiva, digital, sem um fim nela mesma, uma porta, uma passagem para uma nova jornada. aqui na FECAP, essa educação faz parte da nossa realidade e o que queremos é formar líderes para uma vida significativa junto com você. Fica aqui o meu recado e o meu muito obrigada. para uma nova jornada.